Hum, tá preparado? Esse vídeo é pra te deixar revoltado. Como assim? Já ouviu aquela frase? Falei mal de mim, mas não falei mal dos meus? Pois é, esse vídeo vai te deixar daquele jeito. Mostra oito gringos, famosos lá nos estates, mas que nunca conheceram o Brasil ou que já conheceram e falam mal dessa terra tupiniquim. Curte, comenta, compartilha, bloco social começando. Oi gente, e aí? Tudo bom? Vou logo avisar, não fica chateado e não fica com muita raiva, curte o vídeo, porque eu acho que esses famosos tão cedo não devem aparecer aqui pelo Brasil, acho que alguns nem vão aparecer de verdade. Mas a Zealia Banks, a sempre polêmica rapper, já é rixa com o mundo inteiro e é claro que com o Brasil ela não seria diferente. Certa vez ela tweetou, Quando esses anormais do terceiro mundo vão parar de fazer spam com esse inglês errado, falando algo sobre o que não sabem? É hilário ser chamada de vadia negra por brasileiros brancos. Eles deveriam se preocupar com a economia primeiro, não sabia que tinha internet na favela. E aí, você traria a moça rapper pra fazer um show aqui? Chris Rock é super conhecido, ele é o criador da série Todo Mundo Odeia o Chris, que foi muito mais famosa aqui no Brasil do que lá nos Estados Unidos e acabou sendo cancelada. Mas quando o assunto é Brasil, embora ele tenha ganhado muito dinheiro com o nosso país, ele detonou o país após ser eliminado na última Copa do Mundo, dizendo o seguinte, O Brasil só é conhecido pelas bundas e deixou muita gente revoltada nas redes sociais que detonaram o perfil do rapaz do Instagram. Será que o Brasil só tem bunda mesmo pra mostrar a gringo? Sim? Não? O Chris Rock tá certo ou tá errado? Bom, tem gente que concorda, a maioria eu creio que não. Já o Drake é um rapper americano super conhecido. Muita gente que curte esse estilo musical diz que o rapaz é super famoso. Tá certo, lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, creio eu que a maioria nunca ouviu falar. Mas ele esteve no Rock Hill em 2019 e já na chegada ignorou os fãs no aeroporto, ignorou os fãs no hotel, trouxe sua própria comida, isso mesmo, tudo. Só comeu batata que trouxe lá dos Estados Unidos e cozida por seu próprio cozinheiro. Lá no show, ele proibiu a transmissão ao vivo, deixou as luzes quase apagadas pra que ninguém, quase ninguém conseguisse filmar o seu show. E ainda prometeu voltar ao Brasil. Você pagaria o ingresso pra ver esse rapaz? Sim? Não? O ator James Fox também não é bem visto aqui no Brasil, não pelo menos por quem viu o vencedor do Oscar, o Ray, falando sobre o Brasil. Ele disse em entrevista que não conhecia o país, mas não se conteve em acrescentar a seguinte frase, a não ser que você esteja falando daquelas categorias de sites que não devem ser nomeados. Bom, na verdade, o ator hollywoodiano, super famoso, obviamente estava se referindo aos sites de pornografia e muitos fãs brasileiros não gostaram. Eu também concordo. Eu conheço muitos sites de pornografia americanos, mas não é por isso que a gente vai lembrar do país lá do Tio Sam. Você concorda que o Brasil é somente sites pornográficos? Sim? Não? Já a atriz de séries, Lee DeLaurian, é super conhecida lá na terra do Tio Sam, faz diversas séries por lá, mas esteve aqui no Brasil e criticou a burocracia e, segundo ela, o despreparo no país e disse que tudo parecia uma partida brutal de futebol americano. Bom, não pegou bem e muita gente detonou a famosa lá do Tio Sam. Talvez ela é super famosa, conhecida lá nos Estados Unidos, as portas se abrem. Aqui no Brasil, ela esperava ser reconhecida e creio que a maioria dos brasileiros não a reconhecem e tudo foi um pouco mais complicado para a sua estadia aqui em terra supiniquim. Se você concorda, discorda, será que aeroporto no Brasil é complicado e nossa gente parece uma partida brutal de futebol? Robin Williams já não está mais conosco. O famoso partiu em 2014, mas o saudoso comediante entrou em apuros com os fãs brasileiros na época em que o país foi escolhido para sediar as Olimpíadas. Ele soltou uma de suas piadas mais equivocadas. Williams disse, É claro que eles ganharam. Os representantes brasileiros mandaram para o Comitê Olímpico strippers e cocaína. Pois é, o americano ou os americanos podem até ter achado engraçado, mas muita gente no mundo não gostou, já que ele disse essa frase na CNN Brasil numa entrevista a Léo Crimm para todo mundo e muita gente detonou o comediante. Como eu disse, faleceu em 2014. Não vai voltar ao Brasil. Já Silvester Stallone, o eterno Rock e também o Rambo, em 2009, não deixou saudades aqui em Terras Tupiniquins quando aportou para gravar Os Mercenários. Chegou com um grupo superexplosivo, muitos astros, mas na hora de ir embora, deixou, bom, deixou mágoas. Ele disse, Esse é um país em que você pode chegar, explodir tudo, atirar nas pessoas e eles ainda te dizem obrigado e te dão um macaco de presente. Pois é, se ele chegou com muitos fãs, quando foi embora, não voltou com muitos fãs em sua bagagem, já que ele saiu do país quase, quase detonado por uma nação. E com certeza, os filmes dele já não são vistos com muito sabor aqui em Terras Tupiniquins. Você concorda que pode fazer tudo com o brasileiro que a gente está sorrindo? Para encerrar, alguém que parece não ter vontade de voltar ao Brasil. Como assim? O Taylor Lautner, famoso como lobisomem Jacó na saga Crepúsculo, esteve aqui quando veio divulgar o filme aqui em Terras Tupiniquins. Mas ele disse à imprensa americana que a coisa aqui ficou preta. O ator se disse bem assustado com a agressividade das fãs e não teve mais vontade de voltar ao Brasil desde então. E aí? Fiquei na dúvida, será que as fãs brasileiras são mais atiradas? E será que essa agressividade, esse amor das fãs brasileiras fazem com que astros de Hollywood não queiram voltar ao Brasil? Ficou estranho. E aí? Gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha, deixa seu recado, manda seu recado. Não vem com agressividade, não vem com ódio para o Brasil. Mas curte, comenta, segue a gente nas redes sociais, arroba, bloco social. Tchau, tchau.